Pra pegar é difícil mano, só em dois mil e sei lá, mas tá muito na frente da concorrência É concorrência, vai tomar no cu caralho, dois help, é concorrência Vou te pegar pior que um animal, essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela pior que um animal, essa filha da puta tá querendo mais Essa filha da puta tá querendo baixo Trava xeréaqa Trava xeréaqa Trava xeréaqa Trava xeréaqa Extra com raça Entra, tenta, tenta E isso fica a imaginação Ele é tão gostoso Eu tô sonhando que tu me dá senta dor nesse popô, gradão esse popô, gradão Tô imundinando você dando senta dor nesse popô, gradão com esse popô, gradão Eu tô imundinando você dando senta dor nesse popô, gradão Essa filha da puta tá querendo mais Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pioca Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar ela pioca Tá baxera, tá baxera, tá baxerig, tá baxera... DJ 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 DJ, porra, ai DJ, ai ela sobe o morro pra como, pra usar os nossos tóxicos, tá ligado? Ela tá achando que como, que o sapato é o que? É bala, é doce, até quebra de outro esquema, tá ligado? Fode, 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 f Obrigado.